Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games Clássicos e hoje vamos de classicão do Mastecincha, beleza? Shinobi, o primeirão, esse que foi um port feito dos arcades, beleza? É um jogo dificílimo e vamos ver como é que a gente sai aqui, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o joinha, todo domingo 9 da manhã tem vídeo novo aqui no canal E vamos embora pra essa jogatinha Explicando um pouquinho aqui dos comandos do jogo Temos o botão de pulo e o botão de ataque, basicamente isso Beleza? Opa, põe aqui sem querer, vamos lá Colocando pra cima e pulando, a gente muda de plano aqui, beleza? Nossa missão é resgatar o máximo de reféns possível, aqui Esses reféns, além de nos dar pontos, eles dão algumas armas também, alguns upgrades, beleza? Esse refén aqui de cima, por exemplo, ele vai encher todo o meu life Aliás, ele me deu um upgrade de life, que vai encher meu life lá da frente Ó, uma dificuldade enorme desse jogo é que a gente não tem que continuar, beleza? A gente só começa com duas vidas Perdeu aquelas duas vidas, já era Baixa, filho Toma, beleza? Preciso de um carinha aqui pra encher meu life, que tá aqui na frente Ó, esse carinha aqui, ó Esse carinha aqui ele vai encher meu life Beleza? Show de bola, vamos embora Também tem uma gameplay do Shinobi 3 aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, beleza? Ó, vamos pra uma fase bônus Fase bônus serve praticamente pra gente ganhar magias, certo? Deixa eu ver se a gente ganha aqui Beleza? Essa primeira fase bônus é bem tranquila, bem de boinha Dá pra passar tranquilo Bora lá Vamos lá Terceira parte Aqui eu tenho que atacar daqui, ó Abaixa Beleza Espero o marinha cair e ataca Esse outro marinha dá pra atacar daqui já, ó Vamos embora Ó, percebe que meu bônus ali ele vai começar a piscar, ó Ele não tá piscando ainda Mas eu só posso usar ele quando ele começa a ficar piscando, ó Tá piscando Vou mostrar pra vocês o que é que esse bônus faz Essa magia, né? Lá Ó, vou pular e segurar o botão de pulo E apertar o botão de atacar, ó Ela congela todo mundo da tela Beleza? Toma, filho Vamos embora Já chegamos no primeiro chefe Bora lá, bora lá Opa, perdi o timezão aqui Chefe tem que atacar a cabeça dele aqui, ó Boa Cinco, seis ataques no rosto dele já era Ele tenta puxar o ataque dele pra cima Pulando Aí dá pra passar por baixo Simbora Segunda fase Beleza Opa Esses carinhas de escudo são bem chatos A gente vai pegar um poder mais à frente Que mesmo ele com escudo a gente consegue matar Beleza? Toma Ó, agora eu tô com umas bombas Aqui, ó Meu poder agora em vez de shuriken São essas bombas aqui Mas já já a gente Esse é o segundo poder mais forte do jogo Daqui a pouco a gente vai mudar esse upgrade aqui Beleza? Vamos lá Primeira parte da segunda fase já era Mais um bônus Ó, filho Opa É muito difícil esses bônus Eles não eram nem pra se chamar de bônus, na verdade Porque são bem difíceis Bora lá, filhão Opa Baixa Top Bora Esse carinha aqui é o que vai me dar a fase bônus que eu quero Beleza? Esse carinha aqui Ataque abaixa Coisa que eu não falei, ó Se eu atacar em pé A bomba ela cai no chão Se eu atacar abaixada, ó Ela vai clicando até estourar Até pegar alguma coisa Beleza? Beleza Preciso de um life Sem problemas, ó Esse carinha aqui vai encher meu life tudo agora Esse carinha aqui Bora, filho Soba Isso Toma na cabeça Toma também Aqui tem que pular e atacar, ó E abaixa Agora eu peguei o tiro mais forte do jogo Que é esse tiro aqui, ó Qualquer boneco eu mato só com um golpe Vamos lá Agora esse bônus é o que eu preciso, hein Beleza? Boa Consegui Esse poder aqui é fundamental na quarta fase Eu vou deixar Só vou usar ele na quarta fase, beleza? Bora lá Aqui Não se preocupe, ó Se cair aqui não morre Beleza? Esses pulos são bem chatos É por isso que esse poder é tão importante pra mim Na quarta fase tem um local que São pulos nesse estilo Aí se você cair você morre Vai, filho Olha São Bem chatos Bem travados A jogabilidade desse jogo Ela é bem travadinha Beleza Beleza Ó Essas pulos são Absurdos Vamos embora Chefe Chefe a gente tem que ficar atacando na frente do helicóptero Beleza? Vamos lá Black Turtle Seis ataques Se eu não me engano aqui na frente do helicóptero Não dá nem tempo pros carinha descer direito Vamos seguir Terceira fase Vamos nós Vamos nós Beleza Baixa Isso Isso Filho Aqui eu vou pular pra cima Pego o refém desse Esqueço os caras lá Deixa pra lá Ah Droga Esqueci desse cara aqui Bora Aqui o mesmo esquema Pulo pra cima Pego o refém desse Esqueço os carinha Aqui vai vir uns carinha de azul Mata Mata Hum Pai que esse cara chato Vamos embora Pega o refém Vaza Toma na cara Show de bola Show de bola Show de bola Tudo bem Mais um bônus Agora é irrelevante O bônus que eu realmente preciso Já aquele dali Daquela asinha Fala Vai Isso aí São bem difíceis Pra falar a verdade Vamos lá Beleza Toma na cara Filho Esquenta com o life aqui não Que esse carinha aqui Enche o life Beleza Então Ação a life Relaxa Toma Beleza Fica abaixo Seguir descendo Seguir descendo aqui Pega esse carinha Esse carinha vai me dar uma corrente Ó Meu ataque corpo a corpo Agora ele fica mais longo Tá vendo Como se fosse aquela Corrente do Hister Do Achevânia Esquece esse cara Não precisa matar ele Beleza Show Show Vamos embora Desce Aqui vai ter uma maranha Uma mata Daqui Aqui você já vai abaixar Atacar e pular Beleza Bom Mais uma parte Que a gente passou Tranquilão Bora lá Bora lá Bora lá Sem problemas Você falhou Agora Penúltima Parcance Do chefe Baixa Toma Filha Beleza Aqui eu gosto de matar Primeiro esse carinha Ó Mata esse carinha aqui Pra depois vir pra cá Beleza Matei os dois Beleza Ó O poderzinho ali Tá doido Que eu usei ele Ó Eu não vou usar Sai Sai Beleza Chefe Chefe A gente tem que manter O mesmo ritmo Senão não consegue passar Bora lá Mandara Bora Concentrar Aqui Sempre gosto de atacar em cima e embaixo Bora Última parte Tocou naquela linha amarela Morre na hora Boa Primeira parte Passamos Que é a mais difícil Essa segunda é de boa Só ficar aqui Ó Quando ele for descendo Você pula e ataca Só isso Boa Tranquilo Vamos pra quarta fase O chefe Dessa quarta fase É bem tranquilo A fase em si É que ela é chata Beleza Ó Os caras já começam Todo vapor aqui Em cima de você Beleza Toma na cara Ó Os caras são Chatos Meu amigo Beleza É chato Meu irmão Toma Apanhei demais Aqui Eu que não Não poderia apanhar Beleza Baixa a taca Isso Vamos lá Essa é a parte difícil Essa segunda e a terceira parte Dessa fase São as piores A parte que eu falei Dos pulos Eu jogo esse bônus Assim Na doida Essa parte aqui A gente vai bem na modinha Agora Vamos tentar ir o mais tranquilo Pulsivo aqui Beleza Aqui vai ter outro cara Aqui tem outro cara Esquiva Ele vai se embora Vai ter outro Esquiva Ele vai se embora Esqueci desse Fio da mãe Ó Esses pulos São Terríveis Ah Quase eu morro Ali agora Beleza Está de bônus Essa parte aqui É bem complicada Beleza 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 Não posso apanhar De jeito nenhum Mas aqui Não veio life Toma Toma Bom O poder é para usar aqui Esse pulo aqui É muito chato De se fazer Eu vou usar ele Esse pulo aqui É impossível De se fazer Impossível Vá por mim Agora eu preciso Urgente De um life Urgente Urgente Ah Droga Bora Nós Bora Nós Já sei Que tem Aquele Cara Tem Esse Carinha Aqui Tem Mais Um E tem Que Ficar Ligeiro Com Esses Duendes Aqui Beleza 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 Ótimo Beleza 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 Vai ser o Life tá aqui na frente Tem que ter cuidado aqui Beleza Pegou o Life Beleza Ótimo Beleza A parte mais difícil é essa Pra mim, né? Ainda vai ter uma segunda parte aqui na frente Também que é muito chata Vamos ver como é que eu me saio Esse chefe é bem tranquilão Quando ele der uma baixadinha na espada Você atriga na cabeça dele Só isso Bem tranquilo Sem dificuldade Bora lá, bora lá Essa fase aqui Os caras já começam daquele jeito Os caras já começam A mil por hora Que eu vou tentar ir de boa Vamos aqui Matar você, filho Que eu vou atacando Eu sei que vai ter um carinha aqui na frente Ele já aparece atacando você, ó Não é nem esse É esse aqui, ó Vamos embora Vou deixar aquele refém ali pra trás Não tem problema Aqui vai ter outro, ó Ó Vamos embora Beleza Vai, filho Sobe Morre Sai Cara chato, velho Aqui a última parte mais difícil do jogo É essa daqui Pra mim Se eu conseguir passar dessa parte Aí o jogo tá praticamente zerado Vamos lá Beleza Aqui vai vir um cara à esquerda Beleza 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 Ah Não 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 velho Não velho Passar dessa parte Você morrer Cadê você, filho? Apareça Boa Beleza Aí ferrou Não tem um life Tchau Tem alguém pra cá Aqui eu não... Posso tomar um golpe aqui Aqui ferrou, viu? Hummm Beleza Beleza Isso Sem life, sem nada Preciso urgente Pegar um life Aqui nessa próxima fase Eu sei que tem Agora eu não sei qual é o personagem Qual é o refém Mas aqui eu tenho que ir com o máximo de cautela possível Agora Bora Eu vou de boa Vou de boinha aqui Cai, filho Isso É Esse carinha aqui é que é chato, meu amigo Isso Enche meu life, enche meu life Aí Isso Cara, aquela esquivada ali foi fundamental aqui pra jogar tina Cara, que esquivada Agora aqui eu posso ir até mais Mais tranquilo Esperar esse carinha descer Que eu não sou otário Desceu Melhor aqui eu posso subir e matar esse cara Isso Isso Esse cara vai descer Vai subir aqui, ó E mato ele Isso Show Show Hum Cara Aquela esquivada ali foi Mítica Vamos lá Último chefe, hein Esse último chefe é chato Ele tem três padrões Vamos ver se eu consigo Bora lá, filho Bora lá, bora lá Beleza Beleza Muito bom A primeira parte foi Isso 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 Foi Pula e ataca Toma 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 Beleza 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 Bora, filho Morra, morra, morra Aí Aí Zerado Vapo Meu amigo É difícil esse jogo, velho Tentei umas Dez vezes E o final é esse, ó Game over É isso aí, galera Mais um jogo zerado Se você gostou Deixa o joinha Pipinaço Um dos mais difíceis Que eu já gravei Pelo menos é o jogo Que eu mais tentei gravar Mais vezes eu perdi Tentando gravar E é isso aí Obrigado pra todo mundo Ficou até aqui E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau